Quero aqui agradecer o Gabriel Melo, que fez uma doação de 5 reais pra gente, e aí ele perguntou. E aí, nego, vê o que o Coloral pensa sobre aqueles lances das partes podres do porno. Muito importante passar o papo pros piaz. Olha só. Você fala bastante disso, né? Eu falo. É. Você fala bastante pornografia. A gente falou, já falamos dos dois lados. A minha opinião foi mudando ao longo do tempo, e foi transmutando, eu fui vivendo e conhecendo muito da área, conheci muita gente. Já saí como atriz pornônica, e já estive em eventos, já conheci produtoras, já conheci pessoas. E hoje, depois de ter vivido tudo isso, de ter conversado com muita gente, minha opinião está mais pra negativa do que positiva, apesar de eu não ser um dodói do NoFap. Tá. E mig, então essas coisas daí, eu olho e vejo que a galera às vezes criar uma coisa ali, que eu falo assim, não gente, isso daqui é doideira de Red Pill, calma. Beto Spirit, ou não? Ah, não, é a galera do doizinho, a galera da camisa de força. Mas quero saber da sua opinião. Cara, é muito louco falar, mas eu não sou um cara que consumo pornografia. Eu não, de moleque. Zero, nunca. Não, de moleque eu cheguei a baixar uns vídeos no Casar, na época. Às vezes você nem queria, você só queria ver Velocos e Furiosos. Não é, porque, mano, você está conhecendo as coisas e tudo mais, você vai na casa de um brother, vai na casa de outro brother. Mano, baixei um vídeo aqui de uma mina, chamava iDeepthrow. Tipo, era o tema do vídeo lá, e tinha vários vídeos dela, entendeu? E aí a gente baixou assim, eu falei, eu tô vendo aí com os moleques, mano, você viu aquele lá que saiu agora, não sei o quê? Entendeu? Só que era muito complicado o acesso à pornografia na minha época de moleque, entendeu? Então tinha essa... Era uma outra vibe, tinha esse glamour de você baixar o vídeo, esperar dois dias baixar o vídeo, entendeu? Playboy, tu tinha que comprar e esconder, entendeu? Era um trampo, velho. Olha que doido, meu primo, abraço-beto, ele namorou Ellen Roche. Cala a boca. Ah, Ellen Roche foi no meu batizado. É a segunda pessoa que eu penso que pegou Ellen Roche. É mesmo? É, mas tudo bem, vambora. Foi no meu batizado, não, no meu catecismo. É, doideira, né? Então eu conheci Ellen Roche nessa época aí, que ela era do Fantasia ainda, e tudo mais, ela ficava em casa da minha tia, então eu acho que ele ficou anos com ela. Enfim, e aí quando saiu a Playboy da Ellen Roche, ele tava com ela ainda. E eu lembro que... Ele entrou em churros? Oi? Ele entrou em churros? Ah, ele ficou meio... É mesmo, mano? E aí quando saiu assim, a família, tipo, velho, ela era da família, entendeu? Saiu na Playboy, na época era uma carada muito forte, entendeu? Então, eu lembro que acho que foi uma das primeiras Playboys, assim, que eu vi, assim, eu devia ter uns 12, 13 anos, da Ellen Roche. Mas foi meio estranho, porque, mano, ela era namorada do meu primo, tá ligado? Então, tipo... A pergunta é... Qual que é a pergunta? Rolou uma homenagem pra... Não, porque foi na festa de família. É, 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 é o caratismo. É, pô, ela era namorada do meu primo, entendeu? Ela tava ali no dia a dia com a gente, sacou? Então, mas eu lembro que eu vi da tiazinha também, acho que era da feiticeira. Clássica, clássica. As duas mais vendidas histórias, pô. Então, foi nessa época que eu comecei a consumir alguma coisa nesse sentido, mas depois eu praticamente nunca mais consumi. Hoje em dia, tipo, eu nem lembro, sabe, que existe site porno. É muito raro eu entrar. Muito, 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 muito. Não lembro qual foi a última vez. Então, eu tenho essa questão que, mano, pra mim, tipo, beleza. Não tenho muito e não pesquiso muito, não vou atrás muito. Já conheci também gente do meio, mas não sou um cara que pesquiso muito. Eu acho que tem muita gente que é viciada nisso, entendeu? Que o cara não consegue. Eu tenho um amigo meu, que eu não vou dizer o nome, é claro, mas que ele tem uma... Pô, ele é noivo, tipo, se dá super bem com a mina dele. E um dos motivos que eles brigam é porque ele não consegue largar o vício em pornografia. Caramba! Tipo, aí eu falei, mano, mas como assim? Quando ele me falou isso, eu me surpreendi. Eu falei, cara, você mora com a sua mina, tipo, e você não consegue largar o vício, tá ligado? Ele falou, mano, eu gosto, véi. Tipo, eu não consigo largar. Pra mim, se eu parar de fazer isso, vai ser tipo como se você parar de tomar café da manhã, entendeu? Eu sinto falta disso. E minha mina tem ciúmes, sacou? E é uma coisa que eles entram em atrito. Que doideira. Muito doido, entendeu? Então, eu acho que o vício é uma coisa que, se estiver realmente atrapalhando sua vida, né? Se você, pô, pornografia tá me privando de momentos legais, eu tô investindo, investindo não, tô gastando dinheiro com isso, sacou? Tipo, tô, sei lá, me escrevendo em site pornô, sabe essas coisas, né? Eu acho que deve ter clube, membro, sei lá, essas coisas. Então, eu acho que, pô, tô me privando de fazer alguma coisa, tô atrapalhando minha vida por causa disso. Eu acho que isso é uma coisa que você tem que ir atrás e se tratar realmente, né? Porque é um vício. E é complicado. Mas toma cuidado onde vocês vão se tratar, tá, gente? É. Mas tem é... Cara, o cara, o... O nosso brother, que não sei se o nosso nome... Mateuzinho, pode, pô, Mateuzinho. Então, antes de acontecer tudo isso, eu acho que eu fui o primeiro canal, um dos primeiros canais, assim, fora do universo dele, a gravar com ele. Tanto é que acho que... Eu nunca entendi essa fita. É. Porque você gravou com ele, e o maluco falava mal da gente, brigava, descascava. Mas foi antes disso. E eu falo, mano, como é que pode? O cara é amigo do Coloral, gravou com o Coloral na boi, que a gente é um puta dodói do caralho, um cara doente. Mas foi antes de falar, de começar a falar mal de vocês. O canal eu acho que já deu uns 10 mil inscritos. Aham. Foi bem no começo mesmo. Não, e o maluco falava uns bagulhos maneiros, assim. É, entendeu? Mas era muito... E aí eu, pô, eu trombei ele, conversei com ele, e ele me falou. Eu não lembro se até entrou no vídeo, mas ele me falou, cara, eu morava fora do Brasil, eu era viciado em pornografia, e uma das coisas que me ajudou foi esse lance do NoFap e tudo mais. Então ele veio daí também, entendeu? Ele acha que ele era viciado em pornografia, ele se drogava também, alguma coisa nesse sentido. Então foi uma válvula de escape, foi uma saída pra ele desse mundão. É, o problema é que é o tipo que o maluco quer ser sequestrado. Ele é muito intenso. Porque qual é o problema? Você tá com um problema, e você vai buscar uma solução. Só que aí você vai de cabeça nessa solução e acaba se viciando nessa outra solução. Não, e é o pior. Porque assim, o NoFap em si, ele é inofensivo, ele é ótimo. Incrível. É um processo incrível. Não sei se é inofensivo, porque eu testei e fiquei com muitas dores, mano. Não, dores não foi bom pra mim, não foi bom pra mim. Inofensivo não é inofensivo, não é inofensivo, mas o que eu digo, o problema é que eu vejo assim, isso tá muito ligado a esse movimento de cara que odeia mulher. Sim, sim. Tem vários. Sim. Tá ligado? Tem vários, tem outros. A gente falou, a gente só falou do, qual que é o nome do Alfa, o Matheus era do... É Alfa Spirit, né? É Alfa Spirit, mas tem vida de Alfa, tem variante, tem homem de grande valor, tudo mais. Que é a galera que pega isso, pega a sua dor da masturbação e fala assim, pô, beleza. Mas sabe de quem é a culpa da masturbação? De mulher. Porque não existe mulher. Você tava bem. Então vamos odiar a mulher. Porque mulher é um câncer. Modernet é o câncer do mundo, você tem que odiar a mulher. Modernet é uma gíria que eles usam. É, de dodói. É de dodói. Porque, mano, todo vídeo que eu faço de entrevista, eu entrevisto mulheres na rua, né? Sim. E todo vídeo que eu faço, os caras começam a falar isso, Modernet, não vou escutar Modernet. Porque os caras que odeiam a mulher. Os caras que odeiam a mulher. É tipo uma gíria, então, desse... Os caras odeiam a mulher. Os caras odeiam a mãe solteira. Pra mim, você odiar a mãe solteira é você ser mais covarde do que gente que chuta cachorro e vira lata na rua. Meu Deus do céu. Porque mãe solteira, cara, a maioria das vezes a mulher foi abandonada. A mina tem que fazer jornada dupla, tripla. Tipo, tem que ter trabalho, tem que cuidar dos filhos, tem que cobrar pensão do marido, tem que correr atrás. E tudo começa com essa coisa no nofé. Porque o cara pega uma dor do maluco, o maluco tem um problema de autoestima, tem um problema de masturbação, e aí o cara vai consumir o conteúdo. Então entra lá, Mateuzinho, sei lá, vai pegando essa galera daí que tá nesse naipe, e aí começa a consumir. Aí fala, pô, faz sentido. Sim. Pô, eu tenho essa dor. Faz sentido. Se conforme o cara começa a caminhar, os caras já entram assim, pô, esse cara fez sentido quando ele me falou de masturbação. Deixa eu ver o que ele tá falando sobre mulher. Ah, toda mulher de hoje em dia não presta. Toda. Toda. Beleza. Mãe solteira é o mal do mundo. Caramba, velho. Tenho que odiar a mulher solteira. Não tô ligado nesse universo aí, mano. Você é muito sortudo. Caramba, velho. Porque eu conheço, porque sempre chega aí a secla, as a galera que segue, que vem aqui pra, pum, querer bater. Massacrar. Não, esses dias um maluco, não vou nem falar o nome dele, mas um maluco literalmente pegou, gravou um vídeo, e os caras não tem nem cara de pau, o cara gravou um vídeo e falou assim, ó, e postou assim, ó, e tô gravando esse vídeo que é pra quando ele responder, eu tô vendendo o curso, e se a galera entrar aqui, aumenta o meu engajamento e eu vendo mais curso. Curso de quê? De como ser mais homem. Caramba. E o cara fala de quê? Modernete, Nofap, tudo mais. Migtal, essas coisas também. Migtal, é sempre esses dodóizinhos. E aí, meu, esse que eu falo, o problema é esse, o meu problema com Nofap é exatamente quem fala, é tipo o Los Hermanos. Tá. Sabe? Música dos Los Hermanos é bom, o problema é a banda e os fãs. De resto, você tá tocando na rádio até ouço. Entendeu? Mas enfim, o Nofap é o Los Hermanos na internet. Entendi, entendi. Vamos pra mais superchat aqui? É... A gente foi longe dessa pergunta, hein, mano? Desculpa, Los Hermanos, pela comparação. É só pra responder. Tchau. Tchau. Tchau.